Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, és de minha guarda, intercestei por mim. Não sei se tu és dessas pessoas que gostam dos making-of, daqueles documentários a explicar como se fazem os filmes. Hoje lembrei-me de te contar um pormenor sobre a gravação dos 10 minutos com Jesus. Se calhar achas graça e talvez te possa servir também para rezares mais por nós, enfim, não sei. É acerca precisamente dos 10 minutos. Por vezes não é nada fácil acertar nos 10 minutos. Às vezes o guião fica curto, outras vezes os 10 minutos passam tão depressa que aquilo que programamos fica de fora e é preciso acabar de outra maneira, mais abruptamente, para não se passar muito os 10 minutos e se calhar alguma passagem ou alguma ideia que nos tinha tocado mais e que era, se calhar, o clímax de uma oração, pois temos que deixar de fora. Foi mais ou menos o que me aconteceu na última gravação dos 10 minutos. Calhou o dia 18 de Abril, segunda-feira de Páscoa e achei por bem nessa altura que meditássemos sobre a alegria, a alegria pascal e sobrou muito material. Acho que fiquei talvez a meio da meditação. Assim, olhei para os textos de hoje, ainda com esse tema na cabeça e com as ideias que tinha tirado e pensei que podia, que servia, servia também para estes textos. Dizia na altura que uma fonte de alegria é, ou uma fonte da alegria, é precisamente perceber que Deus está contente connosco. Mesmo sem termos tudo certinho, tudo perfeito, tudo como gostávamos que fosse ou como achávamos que deveria ser feito. Saber que Deus olha para isso imperfeito, incompleto, mas que gosta disso. Contei aquele episódio, aquele testemunho de uma rapariga que tinha uma relação muito filial com Deus, muito simples, abandonada em ti, Senhor. Percebias, claramente. Ela fazia-se pequena diante de Deus e, sinceramente, ao examinar-se, dava-se conta de que Deus via as suas lutas, as suas pequenas lutas de altos e baixos e que, ao vê-lo, ao vê-la a lutar, só podia estar contente porque os pais, ao verem que os filhos se esforçam, ficam contentes. E tirava então a conclusão, se Deus está contente, eu também estou contente. Eu lembrei-me de Guadalipo Ortiz de Landássori. Era também assim. Não sei se conheces. Era uma professora de química, pertencia ao Aposdai e foi beatificada. Aqui há uns anos. Numa carta que escreve ao fundador da obra, São José Maria, dizia, e ela na altura ainda não tinha 30 anos, Padre, hoje era um aniversário dela. Estou muito feliz. Aliás, sou muito feliz e estou muito contente. E contava que o Dom Álvaro del Portilho, o seu diretor espiritual, que estava sempre a fazer uma pergunta se eu estava realmente, de verdade, contente. E dizia, sim, estou, mais do que nunca na minha vida. Embora veja que tudo faço com muitos defeitos, vaidade e amor próprio, sobretudo, note tanto que me ajuda o Senhor, que estou certa de que, se Ele se empanha, chegarei a agradar-lhe realmente. Hoje pedi muito por si, com toda a minha alma, e depois por mim. Isto, creio que não é egoísmo, porque se o Senhor me ajuda a ser melhor, mais sacrificada, mais humilde, etc., conceder-me-á todas as outras coisas que sabe que eu desejo. Enfim, ela continuava, era uma carta de família. Mas vejo que este abandono, esta clareza, esta confiança em Deus, ela via que Deus, nosso Senhor, estaria contente com ela. E por isso ela estava tão contente, tão feliz, tão alegre. Dizia que olhei para os textos de hoje à luz destas considerações. Porque o Evangelho diz, Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pareça, mas tenha a vida eterna. São palavras de Jesus dirigidas a Nicodemus. E continuava, porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus quer salvar-te. Deus quer fazer-te feliz. Para isso, só precisa do teu consentimento e da tua luta. Mas o Papa Francisco alertava-nos para um risco. Dizia que há cristãos que parecem ter escolhido viver uma quaresma sem Páscoa. E o Papa percebia, ou seja, via, há pessoas que de facto sofrem muito. Por isso acrescentava, reconheço, porém, que a alegria não se vive da mesma maneira em todas as etapas e circunstâncias da vida, por vezes muito duras. Adapta-se e transforma-se, mas sempre permanece, pelo menos, como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de, não obstante o contrário, sermos infinitamente amados. compreendo, as pessoas que se vergam à tristeza por causa das graves dificuldades que têm de suportar. E nós agora vemos na televisão tantas coisas tão tristes que nos impressionam, assim continuamente, coisas da guerra. Mas aos poucos, continuava ele, é preciso permitir que a alegria da fé comece a despertar, como uma secreta, mas firme confiança, mesmo no meio das piores angústias. o Evangelho diz a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Parece claro que Jesus vai falar aqui desta reação negativa ou adversa para com para com ele que era a luz do mundo. Mas eu pensava também naquilo que nos afeta a nós, a nós cristãos e a ti que costumas rezar, pelo menos procuras ou todos os dias ou com frequência rezar dez minutos, falar com Jesus, assim, de tu a tu, com as tuas palavras, talvez. Às vezes parece que amamos mais as trevas do que a luz, porque não deixamos, não permitimos que essa alegria faça o seu caminho e afaste as trevas. Complicamos-nos. Podemos pensar nessas resistências, nessas complicações interiores, fruto da soberba, da falta de simplicidade, desse não estarmos contentes connosco próprios, porque falhei ou porque me voltei a cair naquilo ou porque o meu caráter não há meio de conseguir limá-lo ou porque achamos que não temos perdão. Se não vos converter-vos como crianças, não enterareis no reino dos seus. As crianças nunca pensam da semanara. Correm para os pais e pedem desculpa e deixam-se perdoar. Complicamos tanto. O Papa Francisco falava-nos daquele lamber as feridas, que às vezes parece que não o deixamos perdoar. Andamos aí, às voltas, a lamber as feridas. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigénito para que todo homem que acredita nele não pareça, mas tenha a vida eterna. Estas palavras são dirigidas a ti, a mim. Pensa em Nossa Senhora que olha para ti, que está a contemplar esta tua oração e tem tantas esperanças de que te deixas simplesmente amar pelo Senhor, salvar. Não ames mais as trevas, ama a luz, a luz que te vai fazer feliz. Deixa que Nossa Senhora te ajude a amá-las, a amar essa luz e encontrar a felicidade de ser abraçado pelo Pai. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.